A missão da Secretaria Escolar é garantir uma gestão eficiente nos processos administrativos e educacionais, garantindo o bom funcionamento da escola e o apoio ao ensino e aprendizagem. Mantemos atualizadas documentações e registro como frequências, notas e histórico dos alunos. Também servimos de apoio à gestão financeira e somos ponte entre os responsáveis, os alunos e a escola. Agora você já sabe o papel da Secretaria Escolar. Sempre que precisar, conte com a gente!